Fala torcedor, fala torcedora, PP joga as finais da Copa do Brasil pelo Grêmio. A informação foi dada pelo próprio presidente Romildo Bozan Júnior. Vou te contar detalhes dessa manifestação do mandatário tricolor aqui nesse vídeo. Então fica comigo até o fim. Já se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o like aqui também, porque isso valoriza o trabalho do canal e já vai deixando um comentário aqui sobre essas informações todas. Eu vou detalhar exatamente o que foi dito pelo presidente. Recado especial da Refrigesa na tela e o WhatsApp para você comprar o seu ar-condicionado, fazer manutenção, limpeza. Está complicado o verão aqui no Rio Grande do Sul, né? Então você tem que ter um ar-condicionado para dar conforto, qualidade, tranquilidade para a sua família. Repito, o WhatsApp na tela aqui embaixo tem o link do Instagram na descrição. Todas as formas para você fazer contato e deixar a sua vida numa boa aí. Você que mora na região metropolitana de Porto Alegre, mora no litoral norte, chama a Refrigesa que eles resolvem o problema para você. O presidente Romildo Bozan Júnior há pouco deu uma entrevista ao Show dos Esportes da Rádio Gaúcha. Durante a entrevista ele garantiu basicamente que o PP joga as finais da Copa do Brasil pelo Grêmio. Ele continua com a negativa de que o Grêmio tenha uma proposta na mesa pelo jogador ou por qualquer outro jogador do elenco. Mas o presidente disse que o Grêmio cuida dos seus interesses. Foi essa frase que ele fez. E que qualquer negócio que aconteça vai ser para uma saída do PP depois das finais. seja com uma venda antecipada antes das finais, mas com a saída do jogador após os dois jogos ou então com a venda naturalmente acontecendo só na próxima janela. E a saída depois dos jogos pode ser imediatamente após os jogos ou com a venda acontecendo antes e a saída do jogador só na próxima janela. É basicamente isso que o presidente disse. Além dessa questão da saída do jogador, seja logo após os jogos das finais, logo na próxima janela ou com a proposta vinda na próxima janela, o presidente chegou a citar em determinado momento dessa entrevista quando falava desse assunto a questão jurídica do Grêmio. Que o Grêmio de certa forma buscou juridicamente garantias. E aí, especialmente em termos de janelas de transferências dos diversos países que têm interesse no PP, mas especialmente Portugal, porque ele já até fez contato lá com jogadores que atuam lá ou que já atuaram em Portugal para saber como é que é a vida lá. E é nesse sentido que o Grêmio está se calçando para manter o PP. O Renato já disse e confirmou aquela informação de uma conversa que ele teve com o PP há cerca de cinco dias, segundo ele, no sorteio das ordens dos mandos de campo da Copa do Brasil. Hoje o Renato disse isso, que há cinco dias conversou com o PP e disse que se ele sair depois da Copa do Brasil pode sair com o título, sair mais valorizado, com mais experiência e que isso agrega na carreira dele. Então é nesse sentido. O Grêmio conversou com o jogador, definiram da melhor forma isso. O Zenit, que tem interesse no PP, não é um destino que o jogador queira. Então, tudo leva a crer mesmo que ele vai sair para Portugal. A questão, justamente agora, é quando depois das finais. Porque o presidente garante que o Grêmio segura o PP até as finais. Se vender antes das finais, ou ele joga e já sai, ou então ele joga e pode sair na janela do meio do ano. E pode acontecer também de o Grêmio não aceitar uma proposta necessariamente agora e aceitar em julho ou junho, por exemplo. O que não deve acontecer. Pelo tom do presidente, fiquei com a nítida impressão que o Grêmio já sabe que vai chegar a proposta, vai fazer o negócio agora e vai liberar o jogador imediatamente ou um pouco depois dos dois jogos das finais da Copa do Brasil. Isso pode ser alterado também conforme a questão das datas, né? O Palmeiras, se ganhar a Libertadores e jogar o Mundial, vai jogar as finais da Copa do Brasil lá para o fim de fevereiro e um jogo ainda para o início de março, né? 28 de fevereiro e 7 de março. E aí tem um detalhe importante que é, se as finais forem nas datas que estão agora, né? O primeiro jogo no dia 11 de fevereiro, isso é favorável ao OPP porque ele pode jogar e logo depois já sair e poder jogar em algum clube europeu em março, por exemplo. Agora, se ele tiver que jogar a segunda em março no Grêmio, pode ser que ele saia imediatamente depois e fique treinando por algum tempo até abrir o período de registros da Europa de junho, por exemplo. E aí ele poder jogar lá. É essa questão jurídica também que o Grêmio está acompanhando, se precavendo porque garante que não tem proposta oficial ainda, não tem nenhuma venda acertada do PP mas já trabalhando com a nítida possibilidade de que agora ele vai sair que vai ser cumprido aquilo que foi combinado no meio do ano passado quando o Everton saiu e o Grêmio disse Olha, PP, segura que tu sai na próxima e fica bom para todo mundo. Se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações e deixe o like aqui porque isso valoriza o trabalho e, claro, né? Espalha esse vídeo aí para todo mundo porque essa informação é importante manda para o torcedor grêmista que é teu amigo, tua amiga para ela ficar sabendo ou para ele ficar sabendo que o PP vai jogar as finais da Copa do Brasil pelo que diz o presidente Romeu do Bolsa Júnior. Fique ligado, hein? Qualquer momento eu estou voltando aqui no canal com mais informações da dupla. Valeu! Tchau!